Eu acho que é legal agora o Eduardo trazer um depoimento dele, porque eu acho que é alguém que traz não só um debate sobre a influência da imprensa na política brasileira, mas é uma figura que sofreu alguns ataques, que pode falar sobre a influência da política nos blogueiros brasileiros, porque trabalhou muito na cobertura da Operação Lava Jato, produzindo uma contranarrativa, e também começou a sofrer retaliações dessa política institucional por fazer o seu trabalho. Então, acho que o Eduardo pode falar da experiência do blog da Cidadania nesse aspecto. Bom, primeiramente, eu cumprimento aqui o Emiliano, o livro dele, eu acho que é uma obra muito importante para a gente entender como é que se construiu a situação que o Brasil se encontra hoje, que é uma situação que nós que temos um pouco mais de décadas no nosso currículo, que nós estamos mortificados, que a gente não esperava ver isso de novo. Eu costumo dizer que eu cresci numa ditadura e estou com medo de morrer numa ditadura. Então, é um pouco... De outra natureza que seja, mas... Algum tipo de estado de exceção. Em alguns aspectos, algumas pessoas entendem que o nível de autoritarismo em curso no Brasil talvez seja até mais grave do que o de 1964. Tem gente que tem essa leitura. Porque, apesar de você não ter a tortura convencional, você tem uma tortura psicológica, que seria uma tortura com punhos de renda, quando você encarcera um sujeito. E aí é o seguinte, você só sai daqui quando você disser o que eu quero que você diga. Você acusar quem eu quero que você acuse. E isso é uma tortura de punhos de renda, que é uma coisa que a gente ainda vai ter que lidar com isso aí. Agora, quando se fala em imprensa brasileira, eu vejo aqui o pessoal falando de imprensa brasileira, eu não diria imprensa brasileira, porque imprensa brasileira, nós somos imprensa. De alguma maneira, nós somos imprensa. Eu mesmo, apesar de não ser jornalista de formação, mas eu integro o que é uma imprensa alternativa. Então, imprensa brasileira, não. Eu prefiro usar a expressão impérios de mídia brasileiros, que são aquelas empresas familiares, que estão aí há décadas, em alguns casos, como o Estadão, século, mandando na comunicação por força do quê? Do dinheiro. E por que o dinheiro vai para a grande mídia brasileira? Porque, na verdade, a grande mídia brasileira, a imprensa corporativa, os impérios de mídia brasileira, eles defendem interesses de quem tem mais dinheiro. E o dinheiro de quem é beneficiado por essa situação de desigualdade no país, ele, evidentemente, acaba canalizado para fortalecer aqueles veículos que vão apoiar o latifundiário, que vão apoiar o capitão da indústria, que vão apoiar as teses neoliberais de Estado mínimo, por exemplo, que permitem que se construa um nível de desigualdade de renda no Brasil que eu reputo, na minha visão, é o maior do mundo. Porque não existe, se vocês forem pesquisar o assunto, não existe nenhum país no estágio de desenvolvimento do Brasil, no mundo, que tenha uma desigualdade como a nossa. Países, neste nível de desenvolvimento econômico, supostamente institucional, político, a importância, um país tão importante como o Brasil, que tenha uma desigualdade, porque a nossa desigualdade é equiparável a níveis africanos, a níveis de quinto mundo, de países que têm atraso, inclusive, institucional, nem são democracias plenas, porque é muito grande a desigualdade brasileira. Ali, a gente lê, naquele cartaz ali, se alguém quiser focalizar, 1% dos mais ricos fica com 30% da renda que produzimos no país, enquanto 50% dos mais pobres ficam com apenas 15%. Isso é uma coisa inaceitável para um país que tem um PIB de 5 trilhões de reais, que hoje seria o quê? Pouco mais de 1 trilhão de dólares. Então, um país da importância. Nós somos ainda a sétima economia, a oitava, agora caímos para a oitava, somos a sétima, a oitava economia do mundo, quer dizer, um mundo que tem 200 nações. Então, você me pediu para falar sobre essa questão do arbítrio, e justamente, nesses últimos dois dias, eu publiquei um material que até o Paulo Henrique republicou, você deve ter visto, que aconteceu uma coisa interessante. Na noite de sábado, no Jornal Nacional, a apresentadora interina, em época de interinidade, a apresentadora interina do Jornal Nacional, é uma piada pronta esse negócio, a apresentadora interina vai lá e lê uma notícia em 28 segundos dizendo que dois delegados da Lava Jato, da Polícia Federal, da Força-Tarefa da Polícia Federal na Lava Jato, foram afastados. Não deu explicação, não disse como, nem onde, nem por quê. Aí, este blogueiro, que tem algumas fontes aí que me procuram, que eu não sei de onde eles vêm, mas vêm com umas informações meio danadas, como ele me procura e me fala o seguinte, olha, lembra o caso da 24ª fase da Lava Jato? Eu recebi uma denúncia de uma fonte de que toda a imprensa de São Paulo e do Rio já teria o despacho do Sérgio Moro e os detalhes da Operação Aleteia, que iria fazer busca e apreensão no Instituto Lula, iria fazer quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, de toda a família, de empresas da família do Lula, eram 43 nomes e tal. E essa pessoa me passou tudo o que tinha sido passado para mim. É, é um só. É um só. Esse Garganta Profunda é um só. Só que eu acho que ele... Eu, sinceramente, não poderia avançar muito nisso aí, mas ele teve acesso a um dos vazamentos promovidos pela própria Lava Jato para a imprensa de São Paulo e do Rio. Então, eles fazem assim, eles colocam uma vírgula diferente, colocam um pontinho para cada imprensa. Então, aquele que tem a vírgula mais para cá é do Estadão, aquele que tem a vírgula mais para lá é da Folha, entendeu? Então, ele falou, eu não posso te dar uma reprodução, porque senão eles vão saber de que veículo eu tirei isso aí. mas eu posso te ler. E ele me leu os nomes das 40 empresas, eu publiquei e publiquei que eles iam... Exatamente. Aí o que acontece? Na verdade, caiu no colo. Não vou nem fazer... Porque, na verdade, o cara pegou e me deu. Está aqui. Entendeu? Não teve nenhum grande trabalho. Eu acho que o que eu tive foi o seguinte, foi o peito, porque falaram, olha, isso aí você vai publicar, você vai dar... Isso aí vai dar merda. Português, claro. Mas eu, primeira coisa, eles me passaram 43 nomes de empresas e pessoas que iam ter sigilo quebrado. Falei, olha, eu acho que aqui eu tenho que falar com... O que você faz? Você tem uma denúncia contra ele, o que você faz? Você vai ouvi-lo. Ouvi o outro lado. Não é isso? Peguei, liguei para o Instituto Lula, liguei lá para eles, olha, está aqui, não, não publica, passou de um para outro, de um para outro, vamos ver aí, aí viram os nomes que tinham lá e realmente tinha nomes que ali só eles mesmos sabiam. Ele falou, não, é verdade. E a postura do Instituto Lula, do próprio Lula, de todos eles, foi o seguinte, olha, isso aí é informação pública. Para eles seria até melhor que eu tivesse ocultado aqueles dados, porque depois a Operação Lava Jato foi adiada, a busca e a apreensão foi adiada, e abriram um inquérito para saber quem vazou, inclusive nesse inquérito citaram o meu blog, citaram que eu teria cometido crime de vazamento, os delegados da Lava Jato falaram que iam prender e depois processar, nessa ordem, o blogueiro que divulgou essa informação, prender e processar, nessa ordem, que é como andam as coisas no Brasil hoje. E aí, o que acontece? No fim de semana, agora, sai essa notícia de que... Porque isso foi no começo de março, esses agentes da Lava Jato, o delegado Igor Romário de Paula, que é o chefe da Polícia Federal na Lava Jato, ele pega e dá uma declaração, inclusive se referindo a mim, na Globo News, até no Jornal Nacional, no Globo, em tudo quanto é lugar. Minha família ficou em pânico, porque é uma coisa maluca isso daí, porque eu não vazei nada. Aí, o que acontece? Você fica sabendo, eu fui esmiuçar com as minhas fãs, eu fico sabendo que esse Igor Romário de Paula, ele afastou dois delegados da investigação, e, na verdade, ele, no fim de março, no começo de março, ele falou do blog, no fim de março, ele já falou, olha, se tiver gente da Polícia Federal envolvida nesse vazamento, nós vamos cortar na carne, e aí são afastados alguns delegados. E a impressão que se tem... Na verdade, não são nem dois, são três, porque agora viraram três. Então, porque eles quiseram insinuar que tinha alguma ação para desarticular a Lava Jato em benefício do Lula, porque os advogados que... os delegados que eram contra o Lula, eles foram afastados, e isso seria uma ação para abafar em favor do Lula. Mas, na verdade, não é isso, porque o chefe, quem afastou, esses delegados, esse sujeito, ele foi aquele flagrado numa reportagem do Estadão defendendo o Aécio, esse Igor Romário, fazendo campanha para o Aécio e atacando o Lula. Então, agora, o que acontece? Você sai essa notícia, sempre trazida, essas informações sobre vazamento, tudo isso sempre trazido pela Globo, mostrando uma... para concluir a minha fala, ficou um pouco maior do que eu pretendia, mas eu só quero passar isso para vocês, o seguinte, essa atuação da Globo, essa preponderância da Globo, essa influência da Globo, essa aproximação da Globo com a Lava Jato é uma coisa assustadora, porque a imprensa, veículos de mídia receberem vazamento de operações policiais que correm, de inquéritos que correm sob segredo de justiça, e esses veículos fazerem ameaças a quem denuncia que aquele vazamento estava acontecendo, porque o que eu fiz foi denunciar que o vazamento estava acontecendo, e eu fui ameaçado pela Globo, não foi... Eu até concordo em ser ameaçado pelo Igor Romário de Paula, ou pelo Carlos Fernandes Lima, que é o do Ministério Público, ou pelo Moro, ou por seja lá quem for, porque são autoridades. Agora, quem deu poder para a Globo para interferir numa investigação dessa e sair fazendo ameaças por aí e tentando criminalizar quem diz que o rei Tanuki está vendo vazamento? Então, eu acho que a questão da imprensa brasileira, para concluir, é que ela se confundiu com o Estado, ela se confundiu com o poder, ela funciona num nível paralelo ao do poder de Estado, e eu acho que essa é uma... Nós temos uma das piores situações nesse aspecto em todo o mundo. Eu acho que são poucos os países democráticos que têm uma situação como essa, e eu, sinceramente, não consigo vislumbrar, neste momento, como é que nós vamos sair desse problema, mas eu acho que a gente precisa sair dele o quanto antes. Eduardo, para a gente seguir aqui dialogando com o livro do Emiliano, acho que um bom complemento é o trabalho que a Rose Silva vem tocando aqui na Fundação Perseu Abrama, ela ainda não teve a oportunidade de falar. Eu acho que ela vai conseguir trazer um panorama desse... uma análise crítica da cobertura da imprensa nesse último período. O Miro começou discutindo aqui a questão do impeachment, a Harumi e o Eduardo complementaram, mas eu acho que você tem um trabalho mais específico de monitorar essas reportagens, essa cobertura que você pode trazer para a gente. Então, eu tenho acompanhado há uns três meses cotidianamente principalmente os editoriais dos três grandes jornais. E eu gostaria de falar uma coisa a respeito do que ele havia dito antes. Eu concordo com ele que a mídia brasileira ficou numa sinuca, porque esse argumento de que o impeachment ia ajudar a colocar para fora do governo os corruptos, já nos primeiros dias do governo Temer, ele foi totalmente desmontado, porque já eram oito envolvidos no ministério, nas denúncias da Lava Jato, e vários ministros já caíram. E alguns jornais mantiveram essa linha, principalmente o Estadão, manteve a ferro e fogo esse discurso antipetista. Esse discurso eles fazem, pelo menos nos dois editoriais por semana, em que eles reforçam. Tem um editorial, inclusive, do Estadão, muito curioso, sábado, dizendo que o governo Temer tem mesmo que gastar, tem que gastar enquanto o Senado não aprovar o impeachment definitivamente. É uma coisa ridícula esse editorial. Mas, por exemplo, a Folha, não sei movida por que razão, ela tenta se recredenciar junto aos seus leitores, fazendo contrapontos, inclusive nas capas, inclusive nos editoriais. Então, acho que ainda, para mim, é uma incógnita, como é que os grandes jornais que apoiaram abertamente o golpe vão agora conseguir se recredenciar junto à opinião pública, até porque eles foram amplamente denunciados na imprensa internacional. Enfim, é uma curiosidade que eu tenho. Vamos continuar aí acompanhando. Eu só queria dar uma palavrinha sobre isso, sobre essa chamada sinuca de bico. Eu não concordo muito com essa ideia. Eu acho que eles se determinaram com absoluta consciência em blindar o Temer. O Temer está denunciado aí em tudo quanto é lugar, com propinas milionárias, seja aquelas relativas a Porto de Santos, seja das próprias investigações da Lava Jato, que eles receberam dinheiro. Eles decidiram blindar o Temer. Vamos nos entender quanto a isso. Eles estão esculpindo, arrumando pretensamente uma imagem, tirando o Temer da cena. E, simultaneamente, aí é muito importante aquilo que o Eduardo disse, a Lava Jato, que é o que é, nós não vamos aqui nos demorar na análise da Lava Jato, porque já existe uma produção bastante, o seu trabalho, o trabalho do Paulo Moreira Leite, com o livro que ele produziu, e tantos outros companheiros que já se debruçaram sobre a Lava Jato, ela toma providências imediatas a divulgação daquelas do Renan, desse, daquele, do próprio Temer e tudo, ela toma providências imediatas com latas de crozeno e do PT. Não há um tesoureiro, vamos nos entender também quanto a isso, um tesoureiro de nenhum partido presídio, do PT todos. Não, porque ele ajudou uma escola de samba, porque a miss da escola de samba, a rainha da escola de samba, foi ajudada pelo Paulo Ferreira. Eu nem sei, eu não conheço isso, não sou investigador, nem quero ser, mas se você compara com eles, o Cunha, se você compara com o Cunha, que ainda está aí e tal, e não aconteceu nada, mas se é do PT, eles prendem, porque logo depois que o Alexandre Moraes foi se encontrar com o Moro, aconteceu a prisão do Paulo Bernardo e do time. E depois de um ano de inquérito em relação ao Paulo Bernardo. Então, eu não estou defendendo o PT, eu sou petista, todo mundo sabe disso, mas não é, é uma coisa de seletividade e de contrapeso para tirá-los daquilo que você, tem alguma razão, estão chamando de sinuca, de bico. O rombo passou a ser elogiado, vamos, também eles, a gastança que eles estão fazendo passou a ser elogiada, você lembrou isso, eles fizeram o golpe até agora, baseado na austeridade, etc. Estão fazendo uma gastança absolutamente desmesurada e tudo. Então, eu não, eu acho que eles vão levar, pelo menos, até o momento do desfecho, que eu espero não ocorra a favor do impeachment mesmo, mas não acho simples, porque o Senado é o que é também, pelo menos até o momento do desfecho, eles vão manter, eles vão poupar, eles vão blindar o Temer e o governo. Eles estão tratando o Temer como chefe de Estado, como chefe do governo, não destaca a interinidade dele, nada, exceções, um Jânio de Freitas, na grande mídia brasileira, uma exceção extraordinária e tudo, mas, e não podem mexer nele, porque é complicado, e eles têm o contrapeso dele, é o Kim Kataguiri, como é que chama mesmo, rapaz? Eu não consigo, eu não consigo nem... É o Jânio de Freitas e o Kim Kataguiri, entendeu? Então, você imagine onde nós chegamos, que eles dão palavra para aquele cidadão. Então, eu sou muito rigoroso nesse olhar sobre a mídia. A mídia não tem vergonha, vou usar uma expressão bem popular, poderia usar um pouco a mídia, não, a mídia brasileira não tem vergonha na cara, ela não cora, ela não fica vermelha em blindar o Temer do jeito que está blindando e vai blindar até o fim. Essa é a natureza da mídia brasileira. e aí o a a o Obrigado.